o espelho, o exemplo dessa pessoa para nós, mas é a capacidade que nós temos de discernir o que daquilo que está me vendo me cativa a ponto de querer transformar a minha sociedade, a dizer um basta para aquilo que está sendo imposto. Certo? Então, quando temos institutos federais com compromisso de trazer para o seu público a reflexão, o meio condutor de cativar para essa transformação, nós temos que aplaudir, José Provede, nós temos que te acolher, nós temos que abraçar a causa juntos, porque se não for a educação, não tem outro meio, gente. A educação nos faz refletir, nos faz emancipar, nos dá condições de ser humano melhor. Agora, a ciência não está a serviço da destruição, mas ela pode. Depende da forma com que você foi cativado a fazer o que vai acontecer. Aí eu pergunto ao IFPR, quem cativa-se? Os professores, os pedagogos, os profissionais da área educacional no geral, alunos, sociedade civil e organizada, IFPR, quem cativa-se? Que exemplo estáis dando de democracia? Que exemplo estáis dando de gestão compartilhada? Hein? IFPR. A CIS Chateaubriand está aqui de braços abertos, através da prefeitura municipal, para somar. Mas eu tenho ouvido dizer que a gestão democrática aqui está com problemas. Quem cativa-se? Aluno, você é ouvido? A sua família, o seu pai, a sua mãe, quando vem aqui, para saber do seu rendimento escolar, eles estão sendo ouvidos? Esta instituição é uma instituição pública de educação? Pública. Então ela deve cativar para que as pessoas que estão lá fora sejam exemplos de democracia e se ensinam ao contrário, eu sinto muito. Que cidadão, pacato, menos prezado, pequeno, você está formando em IFPR? Um objeto ou um sujeito? Como cativas? Através do ensino formal, científico, através de atitudes como essa, de trazer grandes intelectuais da academia, da educação, para nos orientar, nos cativar? Mas e o solo? A semente que estará sendo lançada aqui? Como que o solo, você, metaforizando, está recebendo os conhecimentos? O seu solo é fértil? É rochoso? Está cheio de espinhos? Como que está o teu solo? Você está motivado para receber os saberes que aqui serão expostos? Ou o sol vai recebê-los? Porque desmotivados uma vez, você não tem condições de levar à frente, né? Agora, quem motiva somos nós, quem representa vocês, alunos. O seu diretor, o seu prefeito, o seu professor. Nós é que damos essas condições a vocês. E desconfiem quando não damos. Quando não damos, desconfiem, corram atrás dos seus direitos. Está aqui a PP Sindicato sabe disso. Corram atrás dos seus direitos. Com juízo. Com juízo, não com picuinha, coisa pequena. Com juízo. E por que cativas? Aí está o manjar dos deuses. Por que cativas, gente? Por que uma instituição começa a cativar-nos? Para nos dar condições de superarmos o que está imposto hoje. E olha, se for para citar, isso é grande. Cativamos para possibilitar sairmos da ignorância para o mundo do conhecimento, da instrução, do saber elaborado. Mas não basta ficar no campo das ideias, saboreando-as. É preciso agir, é preciso a ação. E assim eu concluo. Tu, aluno, professor, sociedade civil aqui representada, movimentos, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Porque aluno, não é assim? Aluno é um ser sem luz. Capaz, né? Mas não é isso que é a definição de aluno. Aluno, ser sem luz. A partir do momento que um adulto, cheio de conhecimentos, entre aspas, né? Transfere a vocês, informa a vocês para formar os conhecimentos, nós estamos cativando vocês. Vocês deixam a condição de aluno para ser atuante. Uma vez conhecedores, sabedores, para ser atuante. Você também, a partir do momento que a ignorância pula a janela, passa a ser responsável por aquilo que cativas. Meus queridos, nós temos uma missão muito grande. Salvar o nosso país. Obrigada pela atenção. Passa a palavra a professora Marli Marcosso de Brito, diretora da Escola Estadual Guimarães Rosa, também representando a APP Sindicato. Bom dia, executivo, legislativo, segmentos da educação e também da iniciativa privada. Bom dia aos professores, mestres e doutores que hoje estão aqui em Assis de Chateaubriand, que é uma honra para nós. Bom dia, em especial, a quem veio nesse espaço privilegiado, professor Provete, de pesquisa e conhecimento. Uma honra para nós, chateaubriandenses, termos aqui, em nossa cidade, um espaço como esse, o IFPR. Um sonho antigo de muitos cidadãos e cidadãs como eu, que lá nos anos 80, já formava, anos 90, do terrível processo neoliberal daquela época. Nós não conseguimos, mas foi plantada a semente, toda a semente boa, plantada em terra fértil, produz frutos. E este é o fruto plantado naquela época por uma equipe que muito lutou para que tivéssemos aqui na nossa cidade uma escola pública de qualidade. E essa escola pública veio se concretizar pelo IFPR. E eu quero, professor Provete, agradecer, como assim, todos os outros que aqui falaram, o seu desprendimento, a sua vontade, toda a equipe de pesquisa e tecnologia da área da filosofia e ciências. Tecnologia, mas, em especial, essa sua disposição, porque há anos nós estamos nessa luta, nessa caminhada. Por que o Guimarães Rosa aqui presente? Porque o Guimarães Rosa foi uma escola que, desde o princípio, me dê, por favor, a licença de falar sobre ele, sobre o Guimarães, que é a escola da minha vida, do meu coração, porque eu trabalho nela há 25 anos, onde meus filhos passaram, meu marido e eu estou ali como diretora hoje. Mas isso é uma passagem, logo nós sabemos que essas funções vão e vêm. E, lógico que ela irá, mas o meu amor por essa escola continuará. E, nesse sentido, desde o princípio, o Guimarães Rosa se colocou à disposição do IFPR, quando a professora Helena Miura, com o Zé Costa, um dos mentores desse estabelecimento, que nós não podemos deixar passar em branco, já falecido, mas, em nome dele, eu agradeço hoje em sua memória, passou nas escolas, no comércio e em vários outros ambientes, fazendo uma campanha de doações para que fosse levado ao Ministério da Educação aquilo que o município poderia dar de contribuição para a instalação desta escola aqui em Assis. E o Guimarães Rosa, no seu humilde espaço de poder, porque nós, que poder, nós temos uma escola pública, um grãozinho de areia entre o imenso oceano, mas nós doamos carteiras, nós doamos mesas, nós doamos isso, nós doamos aquilo, aquilo que a escola tinha. E quando essas doações chegaram no Ministério da Educação em Brasília, elas foram vistas com muito entusiasmo. E segundo, quem esteve lá, alguns representantes nossos, entre eles, eu posso citar com muito orgulho o professor e deputado hoje José Lemos, foi um motivo disso vir para Assis Chateaubriand, porque o Ministério entendeu o que a sociedade queria, que era o sonho da sociedade. Não era só o interesse político, mas uma necessidade que a nossa região tinha, não só a Assis Chateaubriand. Então, hoje nós temos esse centro de pesquisa, esse centro de conhecimento, que é um orgulho para nós chateaubriandenses e para toda a região. Então, professores que estão vindo de fora, os alunos, sintam-se em casa, sejam bem-vindos, que a sua estrada nessa cidade seja para levar daqui para lá motivos de volta para o ano que vem. É um orgulho mesmo. E falar em nome da APP Sindicato é mais difícil ainda, porque a APP é uma instituição que representa todos os professores e funcionários das escolas públicas do Estado do Paraná. É uma instituição que tem na sua base conceitos e práticas de privilegiar a escola pública, de lutar pelos direitos, não só dos trabalhadores em educação, mas principalmente dos nossos estudantes. Então, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, defender aquilo que muitas vezes acaba indo para a contramão da história, que é a educação pública. Por isso, nós defendemos em todas as nossas ações, posturas e enfrentamentos, uma escola pública, laica, de qualidade para todos e todas que nesse país vive e convive. Como a professora disse, uma responsabilidade com o futuro do país. Eu vou além, não só do nosso país, mas da humanidade como um todo, porque aquilo que se faz aqui tem repercussão mundialmente, positiva ou negativa, dependendo daquilo que fazemos. Então, é uma responsabilidade realmente muito grande. A APP Sindicato, em todas as suas ações, ela tem defendido enfaticamente educação pública de qualidade para todos e todas que nesse país vivem. Por isso, somos contra terceirizações, por isso, somos contra privatizações e por isso, somos contra cooperativas de professores que já funcionam em alguns estados dessa nação maravilhosa, magnífica, da qual eu tenho orgulho de ser brasileira. Enfim, nós somos contra qualquer corte da educação ou de qualquer área social, principalmente na questão da pesquisa, que é tão pouco investido. Por quê? Porque é na pesquisa que se transforma, é na pesquisa que se cria, é na pesquisa que se busca o avançar da humanidade, talvez não para o avião que destrói, mas para uma tecnologia que construa, que dê vida a essa humanidade, que dê vida a esse país, que dê vida a vocês, alunos. Alunos dos quais eu tenho muito orgulho de representar aqui. Não sei se vocês concordam comigo, plateia maravilhosa, mas se fosse possível, eu gostaria que quem passou pelo Guimarães Rosa, quem é fruto dessa escola que eu tanto admiro, levantasse a mão assim, só para a gente ter ideia de quais são os alunos e alunas frutos dessa escola. E digo a todos e todas aqui estão, não é um motivo de orgulho estar à frente dessa escola? É ou não é? Não é uma responsabilidade muito grande estar à frente dessa escola? Então, vocês perceberam quantos alunos nós temos aqui. Então, nós precisamos cultivar isso. E isso é uma honra para mim. É uma honra para nós. É uma honra para a equipe de professores e funcionários que lá trabalham. E dizer, então, que essa grande produção de pesquisas, professor Provete, em seu nome e em nome de toda a equipe, ela tem que crescer e frutificar sempre. Então, para o ano que vem, para os próximos anos, a gente espera, sim, que esse projeto que começou ano passado crie maiores condições e cresça sempre. E, para isso, o Guimarães Rosa e a PP Sindicato estarão sempre à disposição, dentro das nossas poucas possibilidades, porque não são muitas, mas tudo aquilo que pudermos fazer para o crescimento do IFPR, para o desenvolvimento da escola pública aqui em Assis ou em qualquer parte do Paraná e do Brasil, estaremos fazendo. E por que defendemos a escola pública? Vamos pensar, professor Provete, que esse espaço fosse privado. E que tudo isso aqui teria que ser um custo para cada um e cada uma que aqui está. Quanto ficaria isso? Qual seria o custo para que vocês pudessem estar aqui hoje? Então, essas reflexões precisam ser feitas. Essas reflexões precisam ser analisadas. Nós não podemos banalizar aquilo que é de nossa competência. professora Marinetti, você foi muito enfática nisso. Nós não podemos banalizar aquilo que está sob a nossa responsabilidade. E a educação pública, ela é isso. Ela está sob a nossa responsabilidade. Cada professor, cada professora, o poder público, porque é uma obrigação do Estado fornecer aos cidadãos e cidadãs uma educação pública de qualidade. E para refletirmos um pouco mais, também na linha que a professora Marinetti colocou, eu vou ler alguns trechos de Guiomar de Gramont. Só para vocês refletirem. O texto diz assim, ler devia ser proibido. Então, a gente leva um choque, né? E ele diz assim, que ler, que a leitura induz a loucura, desloca o homem do humilde lugar que ele for adestinado no corpo social. Vou ler só alguns trechozinhos para incitar a curiosidade e depois vocês pesquisarem e lerem o texto todo. A criança que lê pode se tornar um adulto perigoso. Olha bem. Inconformado com os problemas do mundo. A leitura desenvolve um poder incontrolável de mudanças. Os livros estimulam o sonho, a imaginação, a fantasia. E quem sonha, gente? É muito difícil segurar. Quem sonha, quem tem perspectiva de futuro com o conhecimento dos livros, é muito difícil segurar. Daí dá para a gente refletir assim, por que será que os recursos da educação são sempre tão linguados? Por que será que nunca a gente ouviu dizer que na educação existe farta, fartura de recursos? Será que é porque a leitura transforma o homem dessa forma? É para refletir, tá, meu povo? Ele diz ainda, afinal de contas, a leitura é um poder. E o poder é para poucos. Diz ainda, para obedecer, não é preciso enxergar. O silêncio é a linguagem da submissão. Para executar, para executar ordens, a palavra é lúdia. Então, por que ter o domínio dela? E ele diz assim, sem ler, sem ler, o homem jamais saberia a extensão do prazer. Olha que profundidade. não experimentaria nunca, professor Proverche, alunos, professores, o sumo bem de Aristóteles, o conhecer. Fique para reflexão nessas minhas palavras e muito obrigada. Neste momento, passa a palavra a professora Cláudia da Lagnolo Petri, representando o Cíndia do Tec. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimentar o prefeito, o Proverche, e cumprimentando a eles, cumprimento toda a mesa que está aqui presente. Estou hoje aqui, não só como professora, como organizadora do evento também, também como representante do Cíndia do Tec. O Cíndia do Tec, assim como a APP, representa também os professores EBTT, que é a nossa carreira. E o Cíndia do Tec apoia todo e qualquer evento, que tenha o tripé da nossa educação, que é o ensino, pesquisa e extensão. e este evento aqui está trazendo para a nossa cidade e para o nosso campus este tripé. Então, a fala de várias aqui já foram muito bem feitas. Eu não vou me alongar, porque a gente tem outras atividades também, e o nosso tempinho está quase fechando o nosso tempo de abertura. Agradecer a todos os que vieram, agradecer a toda a mesa, aos professores que vieram participar, aos que estão vindo somente como ouvintes, aos colaboradores, a todos que estão aqui, que a gente vai fazer este evento ser renome na nossa cidade. Este é o segundo, e, que saiba que uns 10 anos, a gente já esteja aí no sexto, sétimo, e o nosso espaço, que seja pequeno, vamos ter aqui alugar o centro de eventos. Então, obrigada, sejam todos bem-vindos. Finalizando esta solenidade, agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva, e os convidamos a ocupar lugar no auditório, para assistirem a continuidade da programação. Aplausos